Muito cuidado porque senão ele faz coisa que dá para fazer e aí a gente se lasque-se. Então, ok. Fechou, fechou. Pronto. Not so easy. Muito bem. O meu medo é que, de repente, eu abro uma aposta e ele pense que é para fechar e já fecha. Por isso que tem problema de fazer isso daqui. Muito bem. Depois disso, salvei, né, bonitinho. A gente vai criar, vamos lá na função de resetar o formulário, né, e vamos dizer que esse spam vai ficar vazio. Hey, eis que é o caso que eu deveria fazer naquela hora com aquele botão. Quer dizer, eu queria trabalhar com os estilos, mas eu não consegui encontrar. Então, esse que deveria ser o fator que eu deveria fazer com o botão. Mas, não sei se daí, senão a gente não vai prosseguir com o projeto. Ok. Vamos no nosso botão resetar lá, né. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Reiniciar o formulário. Reiniciar o formulário. Vamos fazer o quê? Document. Ah, gente, para. Cadê você? Vem cá. Copiei, colei, igual a vazio. Espero que ele não se perca, acho que ele está se perdendo aqui, ó. Aqui tem que ser... Não, tem que ser assim porque a gente tem as duas botas aqui dentro, senão o negócio vai ficar tenso. Tudo bem. Então, vazio, ok. Então, vai ficar vazio quando eu clicar. Vamos experimentar para ver como já está ficando já, vai. Então, eu cliquei nesse aqui. Ops. Ah, tá. Ops. Cadê o meu spam que não está aparecendo aqui? Eita, bixinha. Vamos lá. Input ID atualiza. Tenho que olhar direitinho para ver se esse nome não está errado. Input ID atualiza. Ah, tá. É, ok. Um pouco difícil, né, quando a gente faz as coisas vão muito bem direitinho. É, mas continua não funcionando. Hum, vamos ver o que está acontecendo. ID, input ID atualiza. Deixa eu comprar isso aqui, que às vezes não dá muito certo. Então, vamos ver se está tudo certinho aqui. Atualiza com ID. Um, 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 um... 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 Ok. Tá bom. Tipo, Hide aí não exibe, né. Tá certo. Ah, por enquanto ele não vai fazer nada. Eu não fiz nada de salvar ainda. Bom, vamos lá. Vamos mexer com o botão salvar ainda. Não sei se o Hide aí não é só necessariamente ele é realmente oculto. Poxa vida, se eu soubesse eu tinha feito isso também com o botão de... Mas vamos em frente, vai. Vamos em frente. Bom, vamos agora, né, criar a nossa função para atualizar os dados. Vamos ter que... Ele já está cheio de função aqui, hein. É bom que dá para utilizar... Elas são meio que padrões. Então, a gente pode utilizar em outros projetos. Atualizando... Perceba que atualiza dados é bem padrão. Então, a gente pode, né, trabalhar com... Eu não gosto de usar plural, mas deixa plural. Vai. Dados. Vamos criar aqui uma variável, né. Ela vai puxar justamente daquele nosso abençoado inputzinho, que está invisível, né. Ele não aparece, mas ele tem a sua serventia. A gente poderia usar uma variável global, tá. Mas vamos brincar exatamente com todos os poderes dos inputs e tudo mais. Então, vamos colocar aqui. ID, documents. Só para a gente poder, realmente, brincar com a questão do dom de JavaScript, né. ID. E aí, olha lá, o que a gente vai pegar aqui, ó. Apesar de não estar sendo exibido, né. Magia negra. Vamos pegar a informação do ID atualiza. Que é aquele bichinho lá que está invisível na nossa página. Ponto. E o valor dele. Que é justamente o valor que foi passado do ID. Nossa, é muito ID, né. Do ID da nossa função atualiza aqui, ó. Atualização. É uma loucura. Então, vamos lá. Ok. Vai atualizar. E aí, claro, todas as informações que estão dentro dos combinos, das caixinhas, tem que fazer a sua função de adicionar na lista. O que nós vamos fazer, então? Atualizar, na verdade. Atualizar, não. Atualizar. Nós vamos criar variáveis. E aí, vocês já sabem que é o famoso ctrl-c, ctrl-v, né. Desc. Um negócio de. Desc. Igual a. Document. Ponto. Get. By ID. Desc. Que é o nome das nossas caixinhas que nós já conhecemos. Vejam. Mais uma vez eu repito. Muito mais fácil quando nós temos nomes padrões. Ok. Vamos agora fazer a mesma coisa para a quantidade. Opa. Demais. Quantidade. Ó, o negócio já tá aqui já. Valor. Cuidado. Né. E, enfim. Por fim. Por fim. Não. Menos importante. E eu acho que o mais importante é adicionar a nota. A nossa lista. Os nossos objetos atualizados. O que vai acontecer? Ele vai sobrescrever aquilo que já tá escrito. Ele vai falar assim. Ah, desc. Né. De descrição. Dois pontos. Desc. Vai ser a nossa nova variável. Vírgula. Quant. Ah, não. Gente. Para. Eu tô na preguiça. Ó. Ó o que eu vou fazer. Ó. Contra o C. Ó. 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 Contra o V. E aonde estão os amigos abençoados. Desc. Quant. Ah, para aí que ficou um. Um. As coisas aqui é mais. E. Valor. Ó. Opa. Passou. Valor. Prontinho. Então. Cuidado que aqui tem uma vírgula que não existe. Então. Ok. Vou atualizar. Essa é a minha linha. Do meu array. Né. A minha lista. E. Precisamos fazer aquela coisinha bonitinha. Ah. É. Eu atualizei. Volta de novo. Reinicia tudo. Né. Então. A gente vai chamar o. Reinicia formulário. Dar aquela. Limpada no formulário. E. Vamos pedir para que seja exibida em tela atualização. É. Aquela velha história. Ah. Atualizou. Mostra-me. Qual foi. Se realmente atualizou. Então. A gente vai. Recriar a nossa lista aqui. Né. Na parte da lista. Que estamos usando. Vamos ver se vai funcionar. É. Eu sempre falo. Vamos ver se vai funcionar. Porque realmente. É sempre uma icópula. Então. Vamos lá. Vamos supor que eu quero atualizar a cerveja. Vou colocar aqui. É. Brama. Brama. Ah. Eu não sei escrever Brama. Gente. Vou colocar aqui. Colorado. Colo. Eu acho que eu escrevi errado também. Colorado. Salvar. Opa. Não está atualizando. Vamos lá. Vamos verificar o que aconteceu aqui. Vixi. Mas. Eu acho que. Planck não está legal. Hum. Ai ai. Vamos lá. Senão eu vou ter que. Partir para a variável global. Não queria. Mas. Então aqui. Cria lista. Formulário. Id. Desc. Quantivalor. Ah. Talvez um ponto e vírgula. Talvez. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Vamos lá. Ok. Eu vou testar de novo. Colorado. Colo. Colo. Meu Deus. Espera. Colo. Curado. É. Não tá funcionando legal. Vamos voltar lá. Nananada. Valor. Valor. Cantidade. Nananá. Valor. Chachachachata. Esse history. Valor atualiza. Hum. Será que ele está sendo. Ele está sendo exibido. Gente. Eu vou tirar aquele spam. Vamos colocar então. Esse Ed. para ser suscitado aqui é o curte aí é que vou precisar dele posso criar uma dica também esses planos tá legal